A gente sempre morou na roça, roça, roça mesmo, Lu, assim, eu brinco que as minhas vizinhas eram as vacas. Eu tive uma festa de aniversário na vida, organizada pela minha mãe, que foi essa daí, de um aninho. E depois eu nunca mais tive festa de aniversário, porque eu não tinha dinheiro pra fazer, né? Esse daqui foi o meu ursinho de infância. É legal você poder olhar pra esse aqui e falar, nossa, eu brincava com o ursinho quando era criança, né? E depois eu vim pra São Paulo com 17. E eu peguei um ônibus e eu vim, sabe assim? Sozinha? Sozinha? O Gônif sempre me apoia super, eu bebo muito esse cara. É um bilhetinho, um cartãozinho que eu guardo meio que como um guia, assim, da minha vida, sabe? E aí eu ganhei o troféu do Ding Dong, mal sabia eu que a partir daquele dia, minha vida ia dar uma reviravolta absurda. E eu acho que é uma experiência linda, maravilhosa, trabalhar com o Faustão. E eu guardo com o maior carinho, assim, acho que ele se transformou num grande amigo. No entretenimento, eu realmente descobri a real Anny, assim, a Anny verdadeira. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, na cidadezinha de Giruá, lá perto de Santa Maria, no dia 18 de outubro de 1983. E foi batizada como Jusiane Lotherman. Só que a gente conhece como Anny Lotherman, e é uma alegria ter ela aqui hoje, abrindo o baú de recordações pra gente. E começando já com essa história, né? Que muita gente não sabe, e vou te confessar que foi uma surpresa também, quando eu descobri, pesquisando a sua vida, esse nome que você fala que é um trauma até hoje na sua vida, Jusiane. Jusiane, Anny, 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 daqui pra frente eu sou Anny, tá? Lu, pelo amor de Deus, você já começou me entregando. Na verdade, não é um trauma. Eu falo que nem meus pais me apresentaram pro mundo com esse nome, assim. Porque meus pais até hoje me chamam de mana. Meus irmãos me chamam de mana, meus tios, meus primos, minhas madrinhas. Até o padre da comunidade me chamava de mana, então, assim, é alguém que eu realmente não reconheço, essa é a verdade, assim. Eu não conheço essa pessoa, então, quando eu falo o meu nome de verdade, eu falo, cara, mas não sei quem é essa pessoa. Então, é muito doido isso, né? Engraçado como, às vezes, o nome que te dão de batismo não é o nome que você se reconhece. E no meu caso é muito isso, assim. Então, eu não nasci Anny, mas a Anny realmente me adotou, assim. Então, é como eu sou reconhecida e como eu me reconheço, né? Não tenho nenhum problema com o meu nome, mas a partir do momento em que meus pais me apresentam pro mundo assim... Mas o Anny tem dois Ns mesmo? O Anny sempre teve dois Ns? Não, o Anny, na verdade, quando eu cheguei em São Paulo pra trabalhar com moda, já existiu uma pessoa chamada Josiane. E aí o meu booker, na época, falou assim, olha, não vai dar pra usar seu nome. Porque quando eu achei que eu poderia, finalmente, talvez ser reconhecida pelo meu nome... É. Não, quando eu poderia ser reconhecida pelo meu nome, porque até então era só mana, mana, mana no sul e pelos meus amigos também... Eu falei, bom, finalmente vou ser chamada pelo meu nome. Aí, de novo, eu não podia usar meu nome, sabe? Porque já tinha outra pessoa com esse nome. Aí ele falou, bom, então você vai ficar Anny, pra não ficar só o final do seu nome, pra não ficar muito curto, vai ser Anny com dois Ns. Eu falei, ah, beleza, tá bom. E aí ficou. Então, no início também eu achava estranho, mas pelo menos a partir daquele dia eu tinha um nome pra ser chamada, né? Então... E aí ficou Anny. E o Anny pegou e eu adotei o Anny e aí não... É Anny. Muito legal. E acho lindíssimo mesmo. Foi um acerto. Anny Lotherman é um nome... Um é curto, o outro é grande, mas a junção dos dois, super bonito. E o mana é o quê? É coisa de sulista? Eu acho que sim, porque mana é muito de irmã, né? A mana é a irmã. Então, quando eu nasci, eu sou a filha do meio, meu irmão era tipo a mana, a mana. Então, meu pai já chamava, ah, cadê sua mana? Minha mãe, cadê sua mana? E aí ficou mana tão forte pra mim que eu acho que é muito mais forte... É a irmã, sabe? A irmã, a brother ali. Então, acho que ficou muito mais forte o mana hoje, até hoje, do que o próprio Anny também, né? Então, se tivesse que escolher um nome pra mim, seria a mana. Que coisa! É aquele que é mais que você se reconhece mesmo, né? Sou eu, né? Sou eu, exatamente. Muito doido isso. Anny, pedi pra você escolher três objetos de recordação pra gente, mostrar aqui no fundo do baú, revelar essas suas histórias que pouca gente conhece, porque, afinal de contas, alguns desses objetos a gente guarda por muitos anos e por motivos muito especiais pra gente. Essa ideia aqui do fundo do baú. Queria saber se você teve dificuldade pra encontrar. Na verdade, eu vou dizer pro pessoal que você não teve dificuldade pra encontrar. Eu pedi, você já me mandou um ótimo falando, olha, eu tenho isso, isso e isso. E são coisas muito bacanas, né? Achei incrível. Você já tinha isso na cabeça? Não, na verdade, é engraçado porque... E olha que eu não sou muito de acumular coisas ao longo da vida. Eu sou uma pessoa que não tem muita raiz, assim, né? Eu saí de casa com 15 anos, depois com 17, vim pra São Paulo. Então, assim, a minha vida, durante muito tempo, ela cabia numa mala. E se cabia na mala, tava tudo certo, eu podia ir pra qualquer lugar. Então, eu nunca tive muita raiz. Depois que eu me casei, aqui eu comecei a ter raiz. E quando eu tive filho, aí definitivamente eu entendi o que ia ter raiz, né? Mas, mesmo não sendo muito acumuladora de coisas, eu tenho algumas poucas coisas que eu guardo com carinho. Porque me marcaram, marcaram minha infância, marcaram minha adolescência e tudo mais. Ou marcaram minha carreira profissional. Eu tenho algumas coisas guardadas no Rio ainda. Por isso que eu falei, ah, Elu, não sei, mas quem sabe no Rio eu tenho coisas e tal, mais relacionadas aos meus filhos. Mas aí quando você falou, eu falei, cara, ela não quer falar sobre os meus filhos, ela quer falar sobre mim. Então, assim, é sobre a Anne. Então, eu falei, eu tenho, eu tenho e eu sei exatamente o que eu vou mostrar pra ela. Porque faz meio que o resumo da minha vida, assim. Ai, achei demais quando você falou. Super a ver os objetos. Já vou pedir pro pessoal deixar a curtida, porque vocês não perdem por esperar pra conhecer essas histórias. E também se inscrever no canal, se por um acaso você é novo por aqui, tá chegando aí por meio da Anne. Ó, bem-vindos. Tem mais de 100 entrevistas do fundo do baú. Muita gente bacana revelando histórias incríveis sobre a vida delas. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, sejam muito bem-vindos. Anne, você então, mais ainda, muito obrigada por ter aceito o convite aqui da gente pra abrir o seu baú, revelar essas histórias. E eu queria começar, cronologicamente hoje com você, pra gente falar um pouco dessa sua infância no Sul. Você é dessa cidadezinha, você fala muito nas entrevistas que você veio da roça e tal. Eu queria que você contasse, explicasse melhor pra gente como é que era essa sua vida na roça. Era um sítio, era afastado da cidade, como é que era isso. E eu sei que isso tem muito a ver com esse primeiro objeto aí que você vai mostrar. Exatamente. Então, na verdade, meus pais são do interior. A gente sempre morou no interior. Meus pais são agricultores. E a gente sempre morou na roça, roça, roça mesmo, Lu. Assim, eu brinco que as minhas vizinhas eram as vacas, assim. Porque a gente morava, era de Giruá, mas aí a gente foi acabando, mudando de cidade. Morando em algumas cidades próximas. Desde Garruchos, que é uma cidade super pequenininha, divisa perto de São Górgio. Já divisa com a Argentina. A gente morou em Cândido Godói, que é a cidade onde tem mais alemães no Brasil. A cidade dos gêmeos também. Até foi capa de várias revistas, estudos internacionais. Os gêmeos grafiteiros, né? Não, não. Gêmeos, número de gêmeos. De gêmeos. Ah, tá. É muito doido. Olha, a cidade tem, sei lá, quase 200 gêmeos e tem estudos internacionais para tentar entender por quê. Então, eu morei nessa cidade também. Morei em Santa Rosa, que é onde meus pais estão morando hoje. Nasci em Giruá e passei uma pequena parte da minha infância em Giruá. Mas não é nem na cidade, porque a cidade de Giruá deve ter uns 5, 6 mil habitantes. Imagino eu, desculpa se eu estiver errada aqui, mas na minha cabeça é isso, gente. Fica bem pequenininha. E eu morei ainda no interior de Giruá. Não era nem na cidade de Giruá. Então, era no interior de Giruá, num sítio mesmo. Então, olha, aí foi, já foi em Santa Rosa. Quando eu fiz um aninho, eu já estava morando em Santa Rosa. Porque eu nasci em Giruá, mas meus pais já moravam em Santa Rosa. Então, minha mãe, que tinha nascido lá, foi para me ter nessa cidade e voltou. Entendi. E aí, com um aninho, eu estava em Santa Rosa também. Mas sempre no interior, sempre na roça. Olha o bolo maravilhoso. É tipo o bolo que juntava a mãe, as vizinhas e todo mundo se juntava ali para preparar o bolo de aniversário, né? Fazer os docinhos, fazer os salgadinhos. Então, essa era a minha infância. Todo mundo se reunia para ajudar um ao outro, né? Então, nossa... Era uma coisa muito colaborativa mesmo, né? Muito. Aliás, eu acho que não só no interior. Você vê, eu sou de Brasília, mas também já tinha isso, né? Ainda tinha isso, melhor dizendo. De um ajudar o outro. Até porque não tinha essa coisa de serviços para fazer brigadeiros, bolos. Não tinha. Era outra cultura, era outra vida, né? Não, é outra cultura, eu acho. Até você não quer gastar dinheiro com isso, né? Porque eu vi numa família super humilde também, que não tinha dinheiro para investir nisso. Então, ou você fazia para ser mais barato, ou você não tinha festa de aniversário. Então, eu tive uma festa de aniversário na vida, organizada pela minha mãe, que foi essa daí, de um aninho. E depois eu nunca mais tive festa de aniversário. Porque eu não tinha dinheiro para fazer. Na verdade, era essa, Lu. Não tinha. Meus pais não tinham dinheiro para ficar investindo em festa de aniversário, sabe? Quando você fala que eram agricultores, é o quê? Agricultura familiar, aquela multicultural mesmo, para vocês consumirem, venderem um excesso de produção. Exatamente. Eu sei que tinha porquinho também, que eu vi uma foto sua com o seu pai, você já maiorzinha, mas com alguns animais, então, também. Era mais para consumo próprio mesmo, meu pai tinha, o porco até não, até ele vendia e tal, para a empresa maior, assim. Mas, no geral, a vaquinha era para dar o leite para a gente consumir, a galinha com galinheiro, os ovos e a galinha também para consumir. Então, assim, eu hoje olho para trás e falo, nossa, a minha alimentação era super saudável, a minha alimentação era super orgânica, tudo da horta, a geleia que a minha mãe fazia, com o morango que a gente folhia, que a gente plantava, a melancia. Então, assim, e é muito doido, porque eu lembro que eu ia para a casa da minha avó, na época de Natal, eu já sabia que ia ter melancia e melão, que era a época de melancia e melão. Então, assim, eu tenho uma relação com as frutas de épocas, do tempo, do ano. Então, Natal, eu sabia que eu ia para a casa da minha avó e ia ter melancia, porque era a época de melancia. E se eu fosse em junho, eu não teria melancia, mas teria a laranja, que era a época do frio. Então, a laranja precisa ser do frio para deixar ela docinha. E a gente escolheria do pé a laranja, a tangerina, a bergamota, como se fala no sul, né? Então, assim, eu tenho uma relação com o tempo e com as estações do ano muito marcadas, junto com as memórias afetivas que eu tenho da minha família, da minha infância, dos meus avós, enfim. E vocês ali, filhos ajudavam como nessa lavoura? Vocês também deviam ajudar em alguma coisinha ou outra? Sim, super, Lu. Eu, assim, eu ajudava muito a minha mãe em casa, né? Então, eu, graças a Deus, hoje eu sei fazer tudo. Se tiver que limpar uma casa, você limpar. Se tiver que passar roupa, você passar. Se tiver que cozinhar, você cozinhar. Eu aprendi tudo, né? Fazer dentro de casa. Então, eu ajudava muito a minha mãe, porque a gente também não tinha. Nunca tive empregada. Nunca tive babá. Nunca tive nada disso. Uma ajudante em casa. Então, era eu e minha mãe. A minha irmã, cinco anos mais nova, não pegou muito isso, mas ajudava também. Mas eu e a minha mãe éramos as que mais... E aí, eu ajudava meu pai também, porque eu sempre gostei de bicho e tal. Então, quando meu pai precisava de uma ajudante lá para vacinar os porquinhos, eu ia lá, segurava ou vacinava. Enfim, a gente fazia de tudo. Fazia de tudo. A minha infância é gostosa na roça. E subia em árvore e ajudava na roça. Eu, na verdade, olha que louco que eu vou te falar. Porque eu aprendi a dirigir... A primeira vez que eu subi em cima de um automóvel, vamos dizer assim, foi de um trator. Porque meus tios precisavam recolher pedra da lavoura para plantar. E tinha muita pedra. Então, assim, ao invés de deixar um adulto em cima do trator, que era menos um braço ali para recolher as pedras, eles falavam, você vai acelerar e vai ficar aqui na lavoura, é só segurar o volante e ir acelerando devagarzinho. Porque a gente vai recolhendo as pedras e você vai ajudar a gente assim. Então, eu falava, tá bom, beleza. Então, assim, eu tenho essa memória até hoje. A primeira coisa que eu aprendi a dirigir foi um trator para ajudar meus tios para tirar as pedras da lavoura, assim. Que demais, né? Olha, que outra vida, né? Que outro planeta, né? É, completamente diferente, assim. Mas que me moldou, né? Me moldou para ser uma pessoa mais forte, para ser mais resiliente, para entender o valor das coisas. Eu acho que foi isso que fez toda a diferença na minha vida, assim, sabe? Para não desistir dos meus objetivos, dos meus sonhos, do que eu gostaria de conquistar na vida e do que eu ainda quero conquistar na vida, enfim. Eu acho que toda essa minha força, ela vem de lá. Então, é muito bom. É muito bom quando eu paro para pensar e lembro disso, me veem umas memórias muito incríveis, assim. E boas, né? Apesar de toda a dificuldade, enfim, a falta de dinheiro para a festa e tudo mais. O que ficou foi muito bom, no fim, né? Muito, porque era muito família, era muito amor, era muita união, era muito vamos lá, sabe? Arregaçar as mangas e fazer. Podia não ter o dinheiro para a festa, mas estava todo mundo ali, feliz. E a minha mãe fazia um bolinho ali no almoço e cantava parabéns, só a gente mesmo. E não precisava de mais, sabe? Tipo, tudo bem. Eu não fiquei uma pessoa traumatizada porque eu não tive festas de aniversário todos os anos, sabe? Sim, sim, maravilhoso. E a recordação que você tem é dessa época aí? Olha aqui. Olha aqui, gente. Gente, esse daqui foi o meu ursinho de infância. E aí, por que eu tenho ele até hoje? Eu devo ter ganhado esse ursinho quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos? E talvez seja a primeira memória de infância, uma das poucas memórias de infância que eu tenho, estão relacionadas a esse ursinho. Porque foi meu padrinho e minha madrinha que me deram. E eu gostei tanto do ursinho, porque imagina, não tinha nada de brinquedo quase. Então, você ganha um ursinho. Para mim, era tipo tudo esse ursinho. E logo no primeiro e no segundo dia, a gente morando na roça, o meu cachorro, um vira-latas, pegou o ursinho e sumiu com o ursinho. Só que eu não sabia que tinha sido ele. E eu fiquei dias procurando, desesperada esse ursinho. E procurava, e procurava, e nada. E andava pelo sítio, nada. Até que um dia, eu lembro até hoje, tenho a memória desse dia, eu sentava assim na porta da casa, sabe? Agora, de repente, aparece o cachorro com o meu ursinho na boca. Todo estraçalhado. O ursinho estava todo estraçalhado. Mas eu fiquei tão feliz, tão feliz, que eu saí correndo para pegar o ursinho. E ele estava com a orelha toda furada, toda rasgada. Você vê que não tem mais o... já perdeu a boquinha. O narizinho. Estava todo aberto aqui. A minha mãe pegou, lavou, costurou, arrumou. E eu guardei ele, tenho ele até hoje, assim. Então, acho que... Talvez se não tivesse acontecido isso com o cachorro, eu não teria ele hoje aqui. Talvez se eu não tivesse perdido ele por alguns dias, eu não teria dado tanto valor para ele, né? Ele passou a ter um significado muito diferente de, tipo... Nossa, eu perdi algo que eu realmente gostava, só que depois esse meu gostar voltou para mim, né? Então, eu guardei e guardo até hoje. Provavelmente vou guardar para o resto da minha vida, assim. Muito bacana. Que bonitinho e que legal essa história, né? É. E essa é a sua primeira lembrança, então. Como foi marcante para você. Demais ainda ter ele. Exato. Então, assim, é legal você poder olhar para isso aqui e falar Nossa, eu brincava com o seu ursinho quando era criança, né? E hoje está ali no meio dos ursinhos dos meus filhos e nunca imaginei que eu poderia ter filho ou poder sair do sul e morar no Rio e morar em São Paulo. Então, assim, de uma certa forma, ele acompanhou uma trajetória gigante minha, né? Profissional e pessoal. Então, é uma... É algo que eu guardo com o maior carinho, assim. Muito bacana. E até porque, como você falou também, os presentes não eram... Eram escassos, né? Era aniversário, Natal, quando tinha, enfim. Eu lembro de muitos presentes que eu ganhava também, porque eram coisas que a gente desejava. O ano inteiro você passava querendo aquilo. E, às vezes, acontecia de você ganhar o que você queria. Muitas vezes, não. Mas, enfim, era uma coisa muito especial um presente, né? Ah, a gente tinha... Acho que, assim... Acho que uma coisa que eu, infelizmente, não consigo fazer com os meus filhos, e muitos pais também não conseguem, é justamente dar essa noção de tempo, né? De você esperar por algo que você realmente deseja muito. E você sonhar com aquilo. Você dar a oportunidade de sonhar com aquilo. Então, eu sonhava com os meus brinquedos de Natal. Eu realmente desejava os meus presentes de Natal. E quando o Natal chegava, eu ganhava, às vezes, o que eu gostaria. Era, assim, muito incrível. Hoje em dia, a gente é tudo rápido, né? Ah, mamãe, quero isso. Você até por uma coisa de... Ah, já que eu não pude ter isso, eu vou dar para os meus filhos. Mas eu não sei até que ponto a gente está acertando ou errando mais, sabe? Fazendo isso. Porque você acaba perdendo o valor, né? O querer perde o valor. Porque é tudo tão rápido que... Ah, amanhã vai outra coisa, e depois vai outra coisa, e você não dá. Não, e ainda tem isso. Acho que hoje em dia ainda tem esse agravante, que é o seguinte. Antigamente era uma boneca que aparecia e tá... Hoje em dia, não. Hoje em dia apareceu uma boneca. Amanhã tem outra que tem o capacete, não sei das quantas. Aí depois vem a outra que tem o paraquedas. Enfim. Então, você conseguiu a que tem o capacete, e dali uma semana, um mês, você já fala... Ah, mas eu quero agora do paraquedas, quer dizer, né? Exatamente. A gente não tinha muito isso. A gente curtia muito mais, né? Não, não tinha. Não tinha, exatamente. E agora, como é que vem essa coisa de São Paulo? E era um desejo seu sair daquela vida pacata? Você sonhava o Rio de Janeiro, enfim, numa vida maior, numa cidade grande? Você tinha esse desejo? Eu pergunto para os meus pais, assim, do tipo... Por que vocês me deixaram? Vocês são tão inconsequentes também? Porque eu saí de casa com 15, para trabalhar com um babá, com um babá. Depois eu vim para São Paulo com 17. E eu peguei um ônibus e eu vim, sabe assim? Sozinha? Sozinha. Eu falei assim, vocês são inconsequentes. Como é que vocês me largaram o mundo desse jeito? E eles falaram assim, você sempre foi muito determinada. Então, não importava que a gente falasse para você. Você sempre foi muito cabeçuda. Espiou na cabeça, pronto. Então, não se botou na cabeça. Não tinha Cristo que tirasse isso da sua cabeça. Então, assim, claro que eu tinha já... Na verdade, nessa de morar numa cidade, meus pais morando em Santa Rosa, eu indo no final de semana para casa, porque eu estudava nessa cidade, eu indo no final de semana para casa, minha avó, que faleceu no ano passado, minha irmã, Joyce, minha mãe. Só mulher forte, impressionante. O meu pai também é outro cara extremamente forte, incrível. Então, nessa de meu irmão ali no meio, que é técnica agropecuária lá no sul, trabalha também com uma coisa da agricultura, né? Então, nessa de mim... Alemães, né? Alemães, é a Lotha irmã é alemão, tem descendência alemã. Você tem filhos, seus pais são filhos de alemães ou não? O meu pai, meu pai é filho de alemãe, sim. A minha mãe tem descendência de Luxemburgo, na verdade. Tá legal. Então, quando eu estava indo de uma cidade para outra, um olheiro lá do sul me viu no ônibus e aí me chamou ali e falou assim, Ah, você não quer para São Paulo, trabalhar com moda? Só que nessa época eu já tinha meio que desencanado, porque eu tinha feito algumas coisas de moda lá no sul e eu falava, não era isso que eu queria, sabe? Eu estava meio que... Estava cheio disso. Falar, isso aí não vai dar em nada. Ah, deixa eu falar lá, isso aí não vai dar em nada. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer outra coisa. E aí ele me ligou depois, sei lá, de uns dois, três meses e eu vi que o negócio era quente, assim, não era balela dele. E aí eu cheguei a participar de um concurso lá no sul, por ele, com a ajuda dele, e depois eu fui fazer um teste que ele falou assim, Olha, vai no dia tal, na cidade tal, que era Santo Ângelo, eu não vou estar lá, porque eu vou estar em São Paulo, mas vai ter uma pessoa, um booker lá, que eu já falei de você para ele, e aí você vai lá e faz o teste. Eu falei, tá bom, beleza, cheguei lá, era uma sala gigante, ia ter umas 150 pessoas, e aí só três passaram, eu, mais uma menina e um menino. E esse booker foi quem no final escolheu meu nome, né? E aí ele falou assim, ó, a gente quer te convidar para ir para São Paulo e tal, o que você acha? Semana que vem você pode ir para São Paulo? Eu, claro. Tô super escarível. Eu tenho 17 anos, sou independente, né? Quem manda na minha vida sou eu, afinal de contas, né? Mas cheguei em casa, meu pai, eu falei para o meu pai, não, pai, eu vou para São Paulo, depois eu vou para Nova York, e depois eu vou para o Japão. Meu pai olhava aquilo e falava assim, não, essa garota tirou isso. E aí ele falou, não tinha como te impedir, eu não tinha nada para te oferecer, melhor. Então, e ele sempre falou, eu falei assim, vai lá, vê, se você conseguir, se fica, se você não conseguir, você volta, você sabe que você tem a sua família aqui. Então, não tem que ter medo, né? Não tem que ter medo do desconhecido, vai lá e testa, se você aguentar, se já aguenta tanta coisa aqui, né? É difícil, né? Se é uma cidade grande, são outros desafios, mas vê lá, se conseguir, ótimo, senão você volta para casa. Tá bom. Amor, depois que eu saí de casa, eu nunca mais imaginei voltar para o Sul, assim, nada contra o Sul, mas eu não queria, acho que, eu não queria dar o braço para torcer para os meus pais, de tipo, não conseguir. Eu precisava provar para eles que eu ia conseguir, e que eu estava vencendo, e que eu conseguia me virar. Então, quando eu vim para São Paulo com 17, entrei em um apartamento de modelo, em uma agência de modelo, e aí foi, foi, foi. Apartamento de modelo, aquele com quatro, cinco meninas, enfim, todo mundo dividindo ali um apelinho, né? Exatamente. E aí, trabalhava para pagar o aluguel do apartamento, para comprar comida e tudo mais. Só que logo eu percebi também, que falei, isso não é a minha praia. Foi quando eu comecei, aí eu resolvi ir para o Rio, com uma amiga e tal, fui para o Rio, e aí eu comecei a, aí morei no Rio, fiquei morando no Rio, comecei a trabalhar muito no Rio, comecei a fazer faculdade no Rio de jornalismo, foi quando a minha vida mudou completamente. Então, a parte de moda mesmo, não teve muito tempo na minha vida, eu fiquei pouquíssimo tempo trabalhando com moda. Mas as suas professoras de infância, eu vi também, aliás, no arquivo pessoal, do Faustão, ele mostra a história de uma professora sua, ou era diretora da escola, enfim, mas ela fala que você falava que queria ser estilista e jornalista. Então, tinha um pouco essa coisa da moda, não sei se por causa já da modelagem, que você imaginava alguma coisa. Agora, o jornalismo, de onde que veio essa vontade? Olha, eu, a professora Mara, que é maravilhosa, minha professora de psicologia, foi professora de psicologia quando eu fiz o curso. Não, achei o máximo, porque professora de psicologia. É, escola pública. Cara, magistério, né? Era magistério, mas era escola pública. Eu sempre estudei escola pública. Eu não sei de onde veio jornalismo, assim, para mim, quando eu estava no Rio de Janeiro, foi muito mais uma prática, assim, ah, eu moro em tal lugar, beleza, quero fazer faculdade. O que tem nessa faculdade? Quais são os cursos? Ah, tem publicidade, comunicação, podia ser publicidade, ou jornalismo, tem direito, tem mais não sei o quê, turismo, falei, ah, vou fazer comunicação. Depois eu decido se eu quero ser publicitária ou se eu quero ser jornalista. Para mim, era uma coisa meio que, ah, preciso estudar, preciso fazer faculdade para me tornar alguém e provar para os meus pais que eu venci, sabe assim? Então, a faculdade estava muito ligada de que eu venci na vida. Então, eu trabalhava para pagar a minha faculdade e mostrar isso para eles, assim. Então, foi muito incrível, foi muito difícil nessa época, porque eu precisava bancar tudo sozinha, né? Então, eu estudava à tarde, porque era metade do valor da faculdade, porque à tarde, quem podia estudar à tarde, né? Só que eu não estava trabalhando, mas acabava que para mim era ótimo, porque eu trabalhava de manhã no meu estágio, depois eu trabalhava de manhã no estágio já de jornalismo, à tarde eu estudava, fazia faculdade, e à noite eu fazia produção de evento. Então, eu trabalhava o dia inteiro, eu dormia três, quatro horas por dia e olhei lá. Mas deu certo, né? Tipo, eu consegui, então, para mim é uma... Venci, check. É, total. É a primeira batalha, né? Total. É, você vem de uma trajetória de muita ralação, né? Muito. É isso, é, trabalhando desde cedo para ajudar em casa, depois trabalhando desde cedo para se manter, para provar para a família, ó, não, estou bem, me deixa aqui porque eu estou conseguindo, eu vou conseguir. E, enfim, para trilhar esse caminho todo aí que você trilhou, começando, então, pelo jornalismo, ainda no Rio ou você vem para São Paulo? Como é que entra São Paulo? No Rio, é, eu, assim, eu me formei no Rio e aí eu comecei a trabalhar em rádio. Na rádio eu conheci uma pessoa que falava, você tem que ir para a TV, você tem que ir para a TV. E aí eu, de tanto insistir, eu ligava dia sim, dia também para a Band, na época lá no Rio, para tentar um estágio, alguma coisa, qualquer coisa, até que um dia ele falou assim, ah, está bom, sou chata, né? Só faltava, sou chata. Vem que vai ter um teste aqui para fazer um, para estágio, vai ter uma seleção para estágio. Falei, tá bom. Aí eu fui, fiz a seleção, passei na seleção para estagiar, então, na Band e foi assim que eu comecei. Então, antes de eu estar formada, eu já estava trabalhando na Band, empregada, carteira assinada e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a trabalhar na Band, fiquei algum tempo na Band Rio, aí a Band Rio me transferiu para a Band São Paulo. E aí eu trabalhei na Band São Paulo, mais um, dois anos, aqui em São Paulo. Só que nesse período eu noivei, eu casei, meu marido no Rio. Aí eu falei, ah, não faz sentido. Aí eu voltei para o Rio e aí eu comecei a trabalhar na Globo News lá. Depois de, sei lá, uns oito meses sem trabalho, eu consegui três meses na Globo, na Globo News. E aí esse período foi renovando por mais três meses até que eles me efetivaram. E aí foram 12 anos de Globo, quatro na Globo News, mais quatro na TV aberta, da Globo Rio. e os dois últimos anos, então, no Jornal Nacional, com a Previsão do Tempo, em São Paulo, que é de novo, a Globo me transferiu para São Paulo. Então, São Paulo sempre tem uma coisa de recomeço na minha vida, sabe? Bonif sempre me apoiou super, devo muito a esse cara, ele foi sempre muito gentil, muito generoso comigo, na verdade. Porque na época que eu recebi a proposta para vir para São Paulo para trabalhar na Previsão do Tempo, a minha primeira resposta, eu falei, não, não quero, porque eu tinha pouco tempo que eu tinha perdido meu marido. Então, eu falei, não quero sair do Rio, não quero sair do meu bairro, não quero sair da minha rua, não quero mudar nada de como está a minha vida, né? Nada mais, né? Não quero que mude mais nada, agora que eu estou começando a me reorganizar, né? Então, nessa época, eles foram muito legais, assim, comigo, de tipo, olha, pensa que você pode estar preparada, pensa que pode ser bom para a sua carreira, pensa que pode ser bom para a sua vida, você vai criar novas memórias, um novo lugar, você poder recomeçar também, né? Então, eles foram bem legais, não só o Bonner, como outros diretores que me aconselharam mais, assim, né? E acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, foi ter realmente aceitado a proposta de vir para São Paulo e trabalhar na previsão do tempo do Jornal Nacional. Ah, demais! E essa disponibilidade, né, Anne? De falar, olha, vai para lá, vou, olha, talvez tenha uma oportunidade ali, ok, vou lá ver, né? Você teve sempre essa... E essa coragem mesmo, de encarar a coisa. É, a coragem e, de novo, e não ter a raiz, né? Lembra que eu te falei de não ter raízes? Então, cabe na mala. Tudo que eu preciso está aqui comigo? Consigo segurar na mão? Então, vamos. Porque aí, quando eu vim de novo para o Jornal Nacional, para São Paulo, eu não estava sozinha, eu estava com os meus dois filhos. Então, assim, e aí eu pensava, bom, eu posso não carregar a mala, mas se eu conseguir carregar meus dois filhos, um em cada mão, está tudo certo, que é isso que eu preciso. Eu não preciso de mala, agora eu preciso dos meus filhos comigo. Então, vamos embora. Vamos para onde a gente tiver que ir. Onde tiver a nossa vida ser construída, a gente vai construir. Então, eu não me prendo, não, a coisas, mas eu me prendo a pessoas. E talvez um e outro objeto que eu vou guardando ao longo da vida para saber exatamente de onde eu vim e aonde isso vai me levar, sabe? É. E tem essa questão que, claro, foi um baque muito grande na sua vida. É de qualquer pessoa que passa por isso, mais você ter ficado viúva aos 33 anos, é isso? 33. Isso, com os filhos menos de 5 anos as duas crianças, né? Sim, sim. Eu fiz aniversário dia 18 de outubro e o Flávio faleceu no dia 27 de outubro. Foram nove dias depois do meu aniversário. O Gael tinha 4 anos e o Léo tinha 2 anos. Então, assim, foi um momento bem difícil da minha vida. Flávio, seu marido, vocês ficaram juntos 12 anos, né? E foi vítima de câncer, né? Isso. Que coisa. O câncer super raro, o câncer primário do peritônio, que é muito difícil você diagnosticar, você realmente, quando a gente descobriu, já não tinha muito o que fazer, assim, né? Mas a gente acreditava e achava que ele realmente ia ficar bom. então foram sete meses de... Entre ele descobrir o câncer e ele desencarnar foram sete meses. Sendo que desses sete meses a gente... Ele ficou quatro meses internado aqui em São Paulo, no Sírio, fazendo cirurgia, fazendo... Foram três cirurgias e fazendo químio e fazendo tudo. Mas não deu. Realmente não deu. Ele foi bem guerreiro, mas não deu. É aquele mesmo do Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, é aquele mesmo tipo de câncer? Porque era também... É aqui no... Esse ossinho aqui do meio, não é isso ou não? Ah, não. O peritônio é a membrana, né? Que envolve os órgãos. Na verdade, eu até pergunto até hoje o que é a câncer primária do peritônio. O peritônio é uma membrana que envolve todos os órgãos, né? Do nosso... Da nossa... Da nossa barriga. Do abdômen aqui, né? Do abdômen. Então, é como se fosse uma gordura em volta dos órgãos. E o câncer estava exatamente nessa gordura em volta dos órgãos. Então, é... E aí estava em todo... Acabava que o câncer estava em volta dos órgãos ali. É isso, é. Exatamente. Como ele está em todo aquele tecido, a metástase, ele encosta em vários órgãos e isso propicia realmente que a doença se espalhe. Nossa! E claro que isso te desestabilizou, né? De repente, você se viu ali sozinha com dois filhos, ainda essa história de mudar para cá. Mas eu sei que você guarda uma... E você fez questão de mostrar aqui para a gente também. Ah, eu guardo. Eu guardo algumas coisas. E aí, um dos cartõezinhos que ele me deu foi justamente no dia... Nove dias antes, né? De ele falecer que ele escreveu ainda um cartãozinho para mim de aniversário. E ele me chamava de Lindona. Então, ele escreveu assim, Lindona, nunca vou esquecer da paz que eu senti quando te vi pela primeira vez. E tive certeza que você era não a mulher da minha vida, mas dessa e de outras. Quero continuar sentindo essa paz para sempre. Então... E eu guardo com o maior carinho, porque eu acho que era muito isso. A frase norteou muito a nossa relação ao longo dos 12 anos e continuou norteando a minha vida, assim. Porque quando se fala que eu nunca senti a paz que eu senti quando eu te vi pela primeira vez, eu acho que é isso, assim. Eu acho que qualquer relação na vida tem que trazer paz, né? Porque se não tiver paz, não vale a pena. Ah, não. Sem dúvida. Essas relações atribuladas... O cartãozinho é o quê? Tem alguma coisa... É um cartão normal, assim, sem figura, sem nada? É um cartão normal. Ah, tá legal. Tá. É um cartão normal. Escrito à mão mesmo. Escrito à mão. Que bacana. É. E aí que eu guardo... Isso ele já devia estar bem, né? Isso foi dias antes do falecimento, ele já devia estar bem debilitado, né? É, já. Mas é um bilhetinho, um cartãozinho que eu guardo meio que como guia, assim, da minha vida, sabe? Acho que quando ele fala da paz e quando ele fala da... Ele se fala assim, ah, desses encontros da vida, né? Que não é só dessa vida, de outras vidas. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que realmente era isso pra gente. E com os meus filhos também é assim. Eu sinto que é realmente uma ligação não só dessa vida, mas como de outras vidas. e eu acho que foi isso. Acho que a gente combinou isso, sabe? Antes de vir, antes de a gente nascer, eu combinei com ele de sair lá do sul, de ir pro sul, sair, encontrar com ele no Rio de Janeiro, conhecer ele e a gente passar por tudo que a gente passou pra nossa evolução espiritual. Então, eu sei que onde ele tá, ele tá muito bem olhando por nós e a minha missão ainda não acabou. Então, eu preciso continuar a minha missão com os meus filhos e eu tenho certeza que ele, de algum lugar, tá aplaudindo e falando vai, garota, é isso aí, você tá conseguindo. Vocês se conheceram onde? A gente se conheceu no Rio de Janeiro, no Morro da Urca, num evento chamado Dois Cariocas, que era um evento super tradicional, histórico, no Rio de Janeiro. E a gente se conheceu no primeiro morro ali, sabe? Tem o Pão de Açúcar e tem o Morro da Urca, que compõe tudo é o Pão de Açúcar, mas a primeira montanha ali é o Morro da Urca. O primeiro estágio ali que se parou, né? É, o primeiro estágio ali é o Morro da Urca, é. E a gente se conheceu no mar. Que bacana. E essa coisa da espiritualidade e tal, isso foi uma consequência dessa perda ou você já tinha isso? Eu sempre busquei, eu acho que a minha fé, ela vem muito da minha infância, da minha mãe, que me levava na igreja, que quando era criança ela me obrigava a ir pra igreja, porque ou ia pra igreja na missa no domingo de manhã, ou então não podia sair no sábado à noite. Então era nosso acordo, tá bom, você vai sair sábado à noite, mas domingo, sete e meia da manhã, eu quero te ver na missa, mocinha, porque se não estiver na missa, não te deixo mais sair. Então eu aprendi a trabalhar a minha fé ali, mesmo no sono, na ressaca, eu aprendi, e eu acho que fé muito é isso, né? Você vai, é hábito, você vai um dia, dois dias, você vai se habituando a ter fé. Então hoje eu faço muito isso com os meus filhos, a gente tem que trabalhar a nossa fé, não é, é fácil ter fé quando tudo está bem na vida, né? Agora eu quero ver você ter fé quando está tudo dando errado, você mesmo assim acreditar que a coisa vai dar certo, que as coisas vão funcionar, que as coisas vão voltar ao normal, ou que você vai conquistar aquilo que você tanto deseja, ali é que você trabalha a sua fé, então... Ou que aquele momento ruim é algo necessário... Necessário para o aprendizado, sabe? É, assim, não foi fácil, não foi fácil, mas tantas outras mulheres, tantas outras pessoas perdem seus entes queridos, perdem seus maridos, seus filhos, e precisam se reerguer e dar a volta por cima e achar um sentido na vida, eu falava, bom, eu preciso achar esse sentido na vida, e eu pensava muito nos meus filhos assim, eu falava assim, bom, que mãe que eu quero ser para eles, né? Já que eles não vão ter o pai presente fisicamente, só espiritualmente, como que eu quero ser lembrada pelos meus filhos quando eles crescerem? Ah, minha mãe se entregou, ficou para o resto da vida triste, depressiva, depois que meu pai faleceu, ou que eles falem, nossa, minha mãe foi muito incrível, ela foi uma mulher forte, determinada, corajosa, educou a gente, lutou pela gente, e eu acho que é isso, eu escolhi ser essa mãe, assim, eu espero que um dia eles reconheçam isso. Te dão muito trabalho ou não? São bonzinhos? Zero, zero trabalho, olha, eu sou uma mulher abençoada, porque o Gael, mais velho, super estudioso, super dedicado, é um menino que traz muita paz para a gente, o Léo já traz toda a alegria da casa, é um menino super divertido, engraçado, espuleta, contador de história, então, assim, sou muito abençoada por ter esses dois meninos. Super companheiros, imagino, Anny? Porque, está vendo, é o que a gente está falando, são as coisas boas que vêm das coisas ruins, eu acho que depois de uma experiência como essa, para vocês três, da família ali, do núcleo, cola, né? Junta ali, né? Cola? Opa, se cola, cola muito, e a gente tem uma parceria muito gostosa, assim, a gente, a gente se ama demais, assim, a gente se ajuda demais, a gente fala as verdades, a gente tem muita, muito companheirismo, sabe? Muito, muito legal, isso é uma, nossa, é uma construção, uma solidez ali, que é, é para sempre, maravilhoso, muito legal, e eu vejo hoje, quer dizer, eu não sei quanto tempo você demorou aí para se restabelecer e para abrir o coração de novo, porque hoje você está namorando, eu vi nas suas redes que você tem aí um novo namorado, tal, demorou para chegar nesse processo de você querer de novo ter alguém, colocar na sua família, quando se tem filhos é sempre uma coisa que a gente, né, pensa duas vezes ali, ou enfim, considera muito bem para ver quem você está trazendo para casa, como é que foi aí isso? Então, eu na verdade assim, quando você me pediu o cartãozinho, eu tenho dois cartõezinhos aqui, um é do meu marido, Flávio, e o outro foi justamente ele que me escreveu recentemente, num momento muito especial nosso, e que eu acabei guardando junto no mesmo lugar, sabe? Olha! Então, é engraçado, hoje quando eu fui pegar eu falei, olha, que doido, estão os dois cartões muito próximos e com uma mensagem muito parecida, assim, sabe? Dessa coisa da paz, de estar junto, de viver, de se conectar, então, eu acho que o Musa veio num momento muito especial da minha vida, que já vai fazer sete anos que o Flávio se foi e ele acho que finalmente conseguiu quebrar esse muro, sabe? Esse muro duro que eu construí de tipo, ah, preciso me proteger, preciso me blindar, porque eu não quero sofrer de novo, porque eu não quero perder alguém que eu amo de novo, então, assim, porque você não quer sofrer de novo, né? Então, eu acho que ele veio meio que pra derrubar esse murão aí duro que eu construí e me deixar um pouco mais mole, assim, me permitir ser menina, às vezes, sabe? De me permitir receber um colo, de me permitir vem cá que eu te ajudo, sabe? Vem cá que eu te acolho, vem cá que eu te abraço, vem cá que eu tô aqui, vem cá que eu tô aqui e a gente pode seguir juntos, então, acho que ele veio muito nesse momento bem especial da minha vida, eu tô bem feliz, assim, um presente real que a vida me deu é a presença dele. Ai, que bacana, é o Luiz Fernando Musa, né? Publicitário, vocês estão juntos há quanto tempo? Um ano. Ah, e ele tem filhos também, né? Ele tem três filhos, aí quando junta a gente brinca que vira uma gincana e uma coisa deliciosa, assim, porque ficam cinco filhos e a gente tentando administrar todo mundo, assim, as agendas de todo mundo, mas é muito gostoso, é muito bom. Que legal. E a família, é o que tá me dando raiz de novo, sabe? É o que tá me dando raiz de novo. Sim, muito bom, que bom, fico feliz por você, fico feliz por você. Bom, então, vamos voltar lá para os objetos. Vamos. O que você quer mostrar para a gente agora? Porque eu sei que tem mais duas coisas, pelo menos, Duas coisas. Esse daqui, olha aqui, esse copo, gente, por que que eu mostrei, vou mostrar esse copo para vocês? Porque ele tem história da minha família. Esse copo aqui foi o primeiro presente que meu pai deu para minha mãe quando eles estavam namorando. Quando eles estavam namorando. E eles já estão mais de 40 anos casados agora. E esses copos continuam vivos. Como, acho que a gente vem de uma família super humilde, acho que a coisa do dourado sempre foi uma coisa que tipo, ai, mas a gente não precisa de copo assim, tão chique, né? Coisa chique assim, copo dourado, tanto dourado e tal. Então minha mãe nunca usou, ou ela gostava tanto que ela preferiu guardar para ninguém quebrar, sabe? Para grandes ocasiões, é, para a festa, para a visita, aquelas coisas, é. Eu acho que é a razão mais óbvia. Mas enfim, aí virou uma piada na família, eu com os meus irmãos, a gente falava, quem vai herdar os copos? Um belo dia, eu estou aqui em São Paulo, minha mãe veio me visitar, ela traz os copos e falou, vou dar de presente para você. Falei, não. Olha, que honraria, entendeu? Falei, mãe, eu não posso aceitar sem antes perguntar para o meu irmão, para a minha irmã, se tudo bem para eles, eu ficar com os copos. E é isso. Tem problema de herança, briga, disputa de herança. Começando a rir, começando a gargalhada, do tipo, tá bom, usa logo, deixa o Léo quebrar esses copos, porque não aguentamos mais esses copos na família. E eu não tenho coragem de usar também. Vai que quebra, meu Deus, quantos são? Tem seis? Mas que quebra! Tem um jogo de seis ainda? O pior é que a minha mãe quebrou um, você acredita? Ela aqui, ela quebrou um. Eu falei, ah mãe, ainda bem que foi você, os outros cinco estão intactos. Mas é engraçado, porque como a gente, eu acho que vem também nesse lugar de guardar coisas para momentos especiais, e você acaba não usando. Então, assim, tudo bem, criou uma história engraçada na família, mas eu sou mais de comprar e usar, não fico esperando muito tempo, não, a ocasião especial, o momento especial para usar o que eu acho que eu posso usar hoje ou amanhã, porque eu acho que a vida passa tão rápido e você nunca sabe vai continuar. mas você acabou de falar aí que você também não usa muito, quer dizer, é mais ou menos isso aí também, né? É, mas é muito mais Eu não põe para jogo assim também. Exato, mas eu acho que é muito mais para honrar e respeitar a história deles do que a minha, entendeu? Então, acho que é uma coisa que eu... É um objeto que eu já tenho afeto, assim, por causa da história que ele carrega. Então, é um copo que eu tenho o maior cuidado quando eu uso, eu uso em situações especiais. Eu acho que a água que eu bebo daqui era diferente. Ai, mais gostosa. Eu também herdei uns copos dos meus pais que faleceram, infelizmente, e quebraram alguns já e sobraram dois de um joguinho especial que eu gosto bastante. E, aliás, esse aqui também é, ó, esse aqui também era da casa lá em Brasília e eu tenho até hoje, tá? Sobraram três desse. Três. E do outro dois, é. E, assim, esse é um que se quebra, a gente, né? Fala, puxa vida, nossa, e os outros dois, então, eu morro de cuidado pra não quebrar, porque adoro eles. Porque é isso, é uma coisa muito mais afetiva, não é o valor do copo, né? Exato. É uma coisa super afetiva mesmo, né? Exatamente. Que gostoso. É gostoso. É. E, por último, tem mais um. E o terceiro objeto tem a ver com esse seu momento atual. Ele é mais antigo, mas tem a ver com esse seu momento mais recente agora, né? É. Esse objeto aqui, ele tem pelo menos uns três anos. Quando eu participei do programa do Faustão, lá na Globo ainda, no Domingão do Faustão, participei de um projeto chamado Ding Dong, que é um quadro que ele tinha dentro do programa dele. E aí eu ganhei... De música, né? Exato. Tinha que acertar a música, eu fui lá pra participar. Eu trabalhando no Jornal Nacional, eles me chamaram, eu fui. E aí eu ganhei o troféu do Ding Dong, mal sabia eu que a partir daquele dia minha vida ia dar uma reviravolta absurda, assim, porque foi depois dessa minha participação no programa do Fausto que eu acabei recebendo o convite dele pra trabalhar com ele na Band, depois, né? Quando ele saiu. E... E foi por causa dessa minha participação no Ding Dong. Então, eu tenho um carinho muito especial também por esse troféu, por essa minha participação lá. Porque, apesar de eu, na época, estar muito feliz trabalhando na Globo, no Jornal Nacional, não tinha por que sair, assim, eu achei tentadora a proposta e eu queria me experimentar, eu queria me testar. Eu acho que dentro dessa coisa de tipo, ah, não tenho raiz, nada me prende, eu sou um espírito livre, uma mulher livre, eu quero me experimentar, eu quero me testar. Porque, de novo, a vida passa muito rápida e se você não se tem, testar e não se experimentar na vida, não se jogar na vida, acho que ela não vale a pena. Então, foi quando eu saí da Globo e com uma dor no coração para trabalhar com o Falso, super feliz também. E eu acho que foi uma experiência linda, maravilhosa, trabalhar com o Faustão, que eu guardo com o maior carinho, assim, acho que ele se transformou num grande amigo. O João, também um querido, menino super do bem. Então... Foram o quê? Foram 400 programas em torno disso aí, juntos, né? O período de tempo o quê? Dois anos? Chegou a dois anos, não? Quase dois anos, foi quase dois anos. Terminou em agosto e faltou aí cinco meses para completar dois anos. Certo. E agora, bom, agora tem essa... De novo, né? Acompanhando aí essa... Mais um transplante do Fausto, né? Você agora virou meio até da família, né, Anny? Muito próxima ali, esse relacionamento quase que diário ali, que com certeza aproximou vocês, né? Como é que você fica aí, o coração apertado nessas horas? Porque, claro, é uma coisa muito delicada e gera uma expectativa muito grande nas pessoas que amam, que estão em torno ali, para ver como é que vai ser essa recuperação de novo dele, né? Eu acho que o Fausto é um cara extremamente querido e amado por tantos brasileiros, né? Sempre que vem uma notícia, Fausto está no hospital, acho que gera uma onda de energia boa para ele, que é muito legal. E isso com certeza chega nele, essa força toda, porque ele é um cara extremamente forte e com a cabeça muito boa, super positivo em relação à vida, em relação à saúde dele, em relação ao corpo dele. Então, acho que isso tudo acaba ajudando muito e contribuindo muito para a recuperação dele, né? Então, é só mais um detalhezinho para ser ajustado ali, mas já já ele está com tudo aí de novo, Faustão, tenho certeza disso. Tomara! E você, que experiência trabalhar com um cara como esse, não, Anny? Que presente! Nem nos meus maiores sonhos, Luciana, nem nos meus maiores sonhos, porque, assim, eu cresci assistindo ele aos domingos, né? Eu falo para ele, eu falo assim, nossa, Fausto, eu cresci mandando cartinha para receber o caminhão do Faustão. Meu sonho era ser sorteada no caminhão do Faustão, que o caminhão do Faustão chegasse na minha cidade, lá em Girual, em Santa Rosa, com aquele caminhão cheio de coisa que ia mudar a minha vida e, de repente, eu estou aqui com você. Então, eu acho que é isso, é você se jogar na vida que a vida não decepciona. Claro que você tem que se jogar com responsabilidade, você não vai ser a louca de ai, depois eu me vi, não. Acho que tudo tem que ter uma certa responsabilidade, mas você não pode se boicotar ou se... não tentar realizar teu sonho, sabe? E eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar um dia trabalhar com o Faustão, dividir um palco com ele e aprender tudo o que eu aprendi com ele ao longo desse tempo que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos na Band. Então, eu sou muito grata, sou muito feliz. E quando eu olho para trás, eu falo, nossa, foi trabalhoso, mas valeu a pena, assim. Porque a gente trabalhou muito, mas dever cumprido, assim, sabe? Essa é a minha sensação. Que lições você acha que aprendeu do Faustão, hein? Divide aqui com a gente. De comunicação ali, de programa, de ouvido. Ah, eu acho que não é nem de comunicação, não, mas acho que é de humildade, sabe? Porque o Faustão é gigante e ele é extremamente humilde. Ele vai falar comigo, com você, com todo mundo ali, ele vai falar igual. Não vai receber diferente, não vai falar diferente. Ele vai valorizar o que cada um tem de melhor e todo mundo tem um lado muito bom e, às vezes, um lado nem tão bom, mas ele prefere sempre valorizar, né? Porque a gente são os opostos, não tem jeito. Ninguém é tão bonzinho, ninguém é tão do mal. Eu acho que a gente vai se complementando. Mas ele tem uma habilidade de entender a pessoa, de fazer uma leitura rápida da pessoa e entender quais são os pontos positivos dessa pessoa, sabe? E comigo, ele viu um potencial que, às vezes, nem eu enxergava, sabe? E que ele falava você pode mais, você consegue mais, você tem que ser não sei o quê, você tem que ir por aqui, você tem que ir por... Então, eu aprendi muito com ele, assim. Eu aprendi muito. Hoje, se tiver que apresentar um programa sozinho, eu sei que eu consigo, graças a ele, sabe? Acho que ele me deu essa confiança, ele me deu essa certeza de que eu posso fazer do meu jeito e porque não existe jeito certo e jeito errado. Existe jeito de cada um. E quando a gente passa a verdade, acabou. Não tem o... vira imbatível, sabe? Você fica imbatível, porque não adianta você tentar ser um personagem aqui, contar uma história. Eu poderia contar uma história linda, né? Do Rio Grande do Sul. Não, a minha história é essa. Foi de humilde mesmo, foi da roça, foi difícil, tive que aprender muito, tive muita dificuldade financeira, ter, né? Então, assim, mas a minha verdade é a minha verdade e isso ninguém pode me tirar, porque eu acho que a minha verdade me liberta e me leva para lugares incríveis. Então, acho que o falso primeiro que eu me ensinou foi isso, foi essa humildade, foi essa liberdade de ser quem você realmente é, que você não precisa fingir ser outra pessoa. E as pessoas vão gostar de você a partir disso e queiram gostar também, você não pode fazer nada, né? Então... Não pode agradar a tua vontade. Tá, então é melhor você ser você e as pessoas que vão gostar de você que não estão gostando de você de verdade, né? Sim, sim. Agora, você sabe que me ocorreu também essa questão financeira que você frisa, que sempre, claro, foi muito marcante na sua vida, a escassez de dinheiro fez você sempre se preocupar muito com isso, guardar dinheiro, trabalhar muito para não faltar dinheiro e, de repente, você, nesse momento agora, você perde uma estabilidade, você perde um emprego, formal ali e está indo por outros caminhos que a gente vai falar já já aqui da sua entrada agora para esse mundo digital também no YouTube, muito bem-vinda. Mas, antes disso, como é que você está se sentindo agora fora da TV, sem um vínculo empregatício depois de tanto tempo? o que mais me... não é nem vínculo com televisão, o que eu sinto muita falta é da rotina, sabe? Isso me gera uma ansiedade absurda, não posso mentir para você, eu sou aquela pessoa que preciso de rotina, eu preciso trabalhar, eu me sinto bem produzindo, eu me sinto bem trabalhando, pensando, criando, desenvolvendo, eu não posso ficar parada. então no primeiro momento quando eu falei putz, parou tudo e agora o que eu vou fazer? Eu pensava, bom, eu preciso criar uma rotina para mim, eu preciso criar uma rotina para mim, eu preciso criar um trabalho para mim que eu saia desse lugar da ansiedade, sabe? E agora? Então foi muito daí que também já um desejo antigo de ter um canal no YouTube, de ter o meu canal no YouTube veio dali, assim, bom, agora é o momento e acho que a vida ela é muito ela é muito correta, né? Quando você é correto com a vida, a vida também te devolve de uma forma correta. Então acho que eu estou no meu tempo certo no lugar que eu gostaria de estar, assim, que é muito louco. Quando você fecha o olho e fala assim, bom, onde você gostaria de estar nesse momento? Você gostaria de estar em alguma televisão? Você gostaria de estar em alguma rádio? Você gostaria... Eu falei, não, eu estou exatamente onde eu gostaria de estar, assim, no meu canal. No boteco. No boteco, com mulheres, sabe? Falando de uma forma informal sobre tudo que envolve esse universo feminino que é tão vasto, que é tão plural, que é tão incrível. Então, assim, eu estou exatamente onde eu gostaria de estar e eu estou muito feliz, muito feliz, muito realizada profissionalmente. De novo, eu estou me testando num lugar completamente diferente, completamente desconhecido para mim, mas eu nunca tive medo do desconhecido. Então, assim, eu estou tornando ele conhecido e eu sei que eu vou virar best friend desse amigo aí que até então era desconhecido e que agora já está se clareando um pouquinho mais para mim, assim. E o nome é sensacional. É Da Anice ou Danice, leia o que eu preferir, né? Você sabe que quem criou esse nome foi o Luiz Fernando Mousa, meu namorado. Meu namorado publicitário, maravilhoso. Meu namorado publicitário, porque quando a gente pensou no nome, eu falei, ah, eu queria que tivesse o meu nome de alguma forma dentro do nome do canal. E a gente começou a pensar em vários nomes, a gente foi viajando, assim, até chegar no Da Anice. Eu falo Da Anice, mas para não ficar tão óbvio, né? Mas as pessoas podem falar Da Anice, podem falar Da Anice, podem falar de qualquer jeito que não tem problema. Porque é um pouco disso, porque eu acho que eu sempre me levei muito a sério, sempre fui muito cruel comigo, eu sempre exigi muito de mim. e que foi bom, porque eu cheguei onde eu cheguei, porque eu sempre exigi muito de mim. Mas eu percebi que em um certo momento eu estava me fazendo mal, eu estava carregando um mundo que eu não precisava carregar, sabe? Carregando um peso que eu não precisava carregar. E então o Da Anice vem muito desse lugar, assim, de tornar a vida um pouco mais leve, de ser mais legal comigo, de falar sobre assuntos que eu tenho vontade, de falar com mulher, já que eu tenho muitas mulheres fortes da minha família, eu acho que eu precisava de alguma forma dar espaço também para outras mulheres fortes falarem e se posicionarem. Então, assim, é uma realização profissional, mas muito uma realização pessoal, assim, é meio que um propósito de vida, sabe? É a vida fazendo sentido, de novo. E tem a ver com essa coisa do entretenimento que você experimentou como Fausto, porque a gente que vem do jornalismo, essa rigidez que você fala, essa cobrança que a gente tem por estar tudo certinho, não poder errar de maneira alguma. A gente veio de uma... A gente foi treinado para isso no jornalismo, da seriedade, enfim, da coisa quase carrancuda. Da rigidez. Para o entretenimento, sim, sim, imagina a seriedade, não pode falar de tal coisa, não pode, né? E, de repente, você vai para o entretenimento, você já começa a se soltar e aí te possibilita, então, entrar para essa... Eu acho que foi realmente, você vê como a vida, de novo, leva a gente. Quer dizer, essa sua última passagem pela TV, ela te quebra um pouco essa coisa da jornalista, da série e tal, para agora você chegar na internet, que é, meu amor, é a sua casa, é o seu canal, você faz do seu jeito, entende? É isso, né? Exato. No seu boteco, entendeu? E está tudo maravilhoso. Olha que coisa boa, gente, você está sentada no boteco com as amigas e conversando, batendo papo. Eu quero ir, eu adorei essa ideia do boteco. Por favor, você está convidadíssima para ir lá, para ir lá participar e sentar lá e conversar com a gente. E sempre as pessoas me perguntam como é que foi essa transição do jornalismo para o entretenimento. Eu falo, gente, olha, eu acho que no entretenimento eu realmente descobri a real ânimo, a ânimo verdadeira, sabe? Então, talvez no jornalismo eu estivesse no lugar errado e agora eu realmente estejo no lugar certo. Mas, para chegar no lugar certo, eu precisei fazer toda uma trajetória de vida, de trabalho e tudo mais, de responsabilidade, de autoconhecimento, de credibilidade que eu só conquistei porque eu passei pelo jornalismo. Então, assim, eu não posso negar isso. Então, para mim, hoje está sendo um presente. Na verdade, eu estou bem satisfeita e respirando, assim, nossa, cheguei no lugar onde eu gostaria de chegar. E o que não me impede também de um dia, sei lá, voltar para a televisão, né? Então, acho que... Sim, a TV ainda está no seu radar. Ah, eu acho que sim. Eu gosto de televisão, eu gosto da câmera grande, eu gosto de ver o cinegrafista, eu gosto do público, eu gosto, eu gosto, eu gosto de estúdio, eu gosto da loucura, do ao vivo, do 3, 2, 1, valendo, está no ar, sabe assim? Está no ar, vai! Eu gosto disso, eu gosto dessa adrenalina. Então, isso me movimenta. Então, quem sabe, quem sabe em breve não surge alguma outra coisa aí para eu fazer. Mas hoje em dia você acha também que realmente a TV com essa transformação toda pela qual está passando, de repente já não tem tanto espaço para fazer tanta coisa legal, ou já não é mais a mesma TV, aquela que a gente entrou lá atrás, que talvez levasse as coisas que se devem mais a sério, não sei, a TV passa por uma grande transformação. E agora você chegando na sua autonomia, estando autônoma na internet, como é que vai ser essa relação, não é? É isso que a gente vai ver daqui para frente também, não é? É, eu acho que sim, eu acho que a TV que se fazia antigamente não tem mais muito espaço para hoje em dia, eu acho que a gente vê as TVs ali tendo que realmente se reinventar. Mas eu acho que é nessas oportunidades que coisas, que novas formas... Foi. Ou voltou? Está me vendo? Voltou. Eu acho que nessas situações que novas formas se criam, novos jeitos de fazer televisão se criam também. Surgem, né? É, exato. Eu acho que é justamente nesse momento, tipo, nossa, para onde que a gente vai? Para onde a televisão vai? Acho que é nesse momento que surge uma ideia incrível que vai nortear de novo um novo jeito de se fazer televisão. então, acho que a televisão tem vida ainda, muito tempo de vida ainda. Eu acho que quando falam ah, a TV aberta morreu, não acho que a TV aberta morreu, não. Acho que ela tem muito fôlego ainda. Acho que a internet tem um espaço grande, está ganhando cada vez mais espaço, mas não se compara ainda com a televisão, né? Então, acho que tem muito fôlego pela frente e as pessoas gostam de televisão. Então, eu sou uma apaixonada por TV. É, a gente, ainda mais a gente que cresceu fazendo TV adora, né? Anny, olha, boa sorte para você, sucesso, seja onde for, a trajetória continua, que você tem ainda muitas boas surpresas pelo seu caminho, super agradecida de você ter trazido objetos tão bacanas e tão importantes para você, para mostrar aqui para o público do fundo do baú, a quem mais uma vez eu peço para deixar uma curtida no canal, não esquecer de se inscrever, e também para compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que vocês sabem que curtem a Anny, que gostam de jornalismo, que gostam de internet, de programa de entrevista. Aí, ó, vamos apresentar agora o Danice, o Da Anice e o Furo do Baú para todo mundo. Sucesso para você, querida, tudo de bom. Obrigada, Lu, obrigada pela oportunidade, obrigada por poder dividir um pouquinho mais a minha história com você, com todo mundo que está assistindo a gente, acompanhando a gente. Aproveito para te convidar também para seguir o Da Anice aqui no YouTube, também está no Spotify, sempre, toda semana, uma entrevista nova com Mulheres Incríveis e te espero lá também, viu, Lu? A gente vai marcar de você ir lá participar do Eu Canal. Vou adorar, vou adorar, vamos papear mais por lá, porque você sabe que assunto aqui não falta, né? Não falta. Um beijo, obrigada, tudo de bom. Beijo, tudo de bom para você, sempre, sucesso. Igualmente. Gente, que delícia de papo com a Anne Lotherman, que bacana, né? Conhecer um pouco mais da intimidade da pessoa, é esse o nosso intuito aqui no Fundo do Baú, espero que vocês tenham gostado. Você já sabe, toda quinta-feira é dia de TBT, é dia de Fundo do Baú, dia de a gente remexer ali as recordações das personalidades que passam aqui pelo canal. Muito obrigada pela sua companhia, te espero no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri